Gente, eu tava aqui, né, explorando, né, o PKXD e eu olho pra lá, tem uma pedra, simplesmente uma pedra gigante E também tem esse negócio aqui, ó, bem grande, eu quero saber o que que é, gente Vai que a gente vai jogar essa caixa secreta, porque eu descobri Achei uma caixa secreta, gente Gente, eu achei uma caixa secreta, vocês viram também? Vocês viram? Vocês viram? Gente, eu sabia que a gente ia achar, olha aqui, olha aqui, gente, a caixa, ela está aqui, vamos pegar, vamos pegar Pegamos, gente, pegamos A gente ganhou, olha aqui, olha aqui, a gente achou duas das cinco A gente achou uma das secreta Gente, eu juro que eu não sabia que tava aqui, eu não sabia Eu ia mostrar até outra coisa e achei a caixa secreta Olha só, gente, o mundo do PKXD Eu queria mostrar essa pedra, né, gigante Que é assim, funciona assim, ó, você vem com a caixa, né, e tem falando Você pode pegar com aquele robôzinho bem ali em cima, pegar uma marreta e ir quebrando pedras Aí, né, se a gente juntar 40 mini pedrinhas, né, a gente consegue pegar essa caixa secreta aqui Que é super nova Então, e é grátis A gente já pode começar a pegar, né Olha, gente Consegui pegar oito, gente, oito Ô, pedra difícil de quebrar Olha, gente A gente precisa de, no mínimo, 40 Meu Deus Gente, olha essa caverna Eu nunca vi Nada assim, gente Eu não vi nenhum vídeo Nada, 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 nada Olha só, gente Será que tem mais coisas? Dá pra explorar Vai que tem uma caixa secreta aqui escolhida Será que você é a primeira youtuber Achar esse lugar Que eu não vi nada, gente Na internet Nada, nada, nada Sobre isso daqui Olha só A gente consegue nadar aqui no fundo E entrar na caverna Simplesmente entrar na caverna Meu Deus Tô chocada Chocada Olha só Meus amigos aliás voltaram A casa deles Em segurança Isso é ótimo Mas depois de tanta procura Fiquei meio cansada Fui descansar no escurinho da caverna E acabei perdendo a noção do tempo Perdi minha carona De volta pra casa Alfred Está me ajudando a construir Um portal de volta Para minha casa Muito obrigado Meu amigo Cientista Chegista Chegista O que você O que Você não sabia qual era o meu nome? Poucos sabem Acho que foi o viajante Só A minha amiga Morgana Que também Me chama pelo nome Mas enfim Tenho que concentrar Para não errar o endereço Do ritmo Temos chance de enviá-lo Para casa Para sua casa Gente Olha que legal Será que não tem uma caixa secreta aqui? Será? Ah Nem tem uma Imagina Que mais Legal E aqui Sai aonde? Sai do outro lado da praia Será que não tem mais nada? Vamos lá Quebrar Olha Já tem 30 Só falta Mais 10 Se a gente conseguir melhor A gente pode ir lá Naquela Caixa Surteita Vamos quebrar aqui Pronto Gente Faltam só 2 Só 2 pedrinhas Só 2 pedrinhas Vamos lá E quanto A gente pode pegar Eu acho Quantos a gente quiser Só acredito Que tudo E a gente tem que Criar bem Tá aparecendo Gente Sabe Aqueles filmes De cavernas Tá muito legal Tá muito Tota Essa atualização Pekashi Desse Garantiu Só faltou Ter uma caixa secreta Até aqui Mas não tem problema Vamos lá Vamos subir aqui Bem rapidão Agora vamos pegar A caixa secreta Olha gente A gente pode ganhar 4 gemas E roupa Cara nova Né Pode A gente pode ganhar Isso Vamos ver O que a gente vai ganhar Um Dois Treze A gente ganhou Um fone De ouvido Gente Que legal Eu tava sem fone De ouvido Ouvido Né E eu tava Querendo muito Comparar Esse daqui Que era 10 gemas Só que eu também Não queria Né Gastar O meu Dinheiro Minhas gemas Já antes Agora vou botar Aqui o fone Olha gente Que legal Então gente Que é isso Meu Deus Estão me carregando No colo Meu Deus Do céu Vou sair daqui Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então já deixe logo O seu like aí Se inscreva no canal E tchau Cadê o Valeu Tchau Não volta 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 Voltando Tchau